O que você quer fazer? O dia não perdeu, não vai, não sai, notí d'amor e mimai, notí lunghissime, notí d'amor, e a passione per te, mi fará amare a vida. Eu não sabia niente de esta malattia, tu m'hai roubado o cuore, é sempre vivido, não voglio ver, não sai, niente me importa, niente me importa, niente me importa, basta que tu seja com a mim, porque se tudo está vivo, não vai. O dia não perdeu, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O dia não perdeu, não vai.